Essa DP aqui, eu acho que ela tá vazia, viu? Então eu amei a ideia de entrar ali e eu receber algumas informações que pode ter alguma coisa ali pra nós. Então a gente vai tá de fininha, eu vou roubar aquela fechadura ali, a gente vai pegar uma coisa ali. Aja naturalmente. Peraí, peraí. Discretamente. Aja naturalmente. Por isso eu vou passar aqui antes de falar que a gente tá dando fecho. Alô! Quem tá te ligando? Opa, tá aberto a porta. Quem vai tá perto? Vem vendo. Ai, tão me ligando, desgraça. Quem tá ligando? Tô fazendo. Olha, tem umas fotos aqui, ó. Parece de... É igual o Nunes. Será que o Nunes era pulo, né? Você sabia? Ai, perda. Ah, mas faz tempo já. Cuida ali, se eu que eu vou arrumar isso aqui. Como é que você vai arrumar isso aqui? Meu filho, eu aprendi técnicas. Armory, o que é armory? Onde tem arma? Cuida da entrada ali. Eu vou arrumar aqui no meu alfinete. Arrumbei. Pareci droga. Eu acho que é coisa prendida. Fiquei sabendo o que eles deixaram aqui. Tem uns vridinhos aqui também, ó. Tem dinheiro, Cristal. Vamos levar dinheiro. Isso aí tá tudo marcado, Renan. Ah, é verdade. As armas também, mas aí, né? Tô nem aí. Tem por arma. Tá aí, aí. Pera aí, eu tô tentando achar aqui. Ah, tá chamando a Glock. Procura, procura na nossa caixa ali. Só tem dinheiro, Luca. Não tem nada mais. Pera aí, pera aí. Eu peguei alguma coisa aqui. Acho que é outra. Não tem ninguém chegando. Feno, Luca. Feno, sei lá, mesma coisa. Você sabe que você é pequena, não precisa baixar, né? Vou dar na sua cara, só aí, Tico. Ai, que saudade de segurar a batistola. Eu não sei se eu sei mais como atira. Só atira e guarda, pelo amor de Deus. Se tu me der um tiro aqui sem querer, a gente tá tudo encerrado. Não sou fisca, não. Vai lá que eu vou fechar pra ninguém perceber que a gente roubou. Vou passar aqui o negócio. Tchau, Noris. Cara, tu tá listo. O filho não sabe nem o caminho. O filho não sabe nem o caminho que entrou. É de dia, velho. A gente com a noite inteira aqui tentando abrir o negócio. Corre, Renata. Naturalmente. A gente tinha um caso de espírito. Nossa, maluca. Bora. Acho que vai ser um pouquinho difícil de falar hoje. Acho que não só pra mim, como pra todo mundo. Antes de chegar aqui, eu pedi pra vocês virem aqui antes. Porque eu e Renata, a gente tinha ido pegar uma coisa. Todo mundo aqui sabe das regras da facção. O que acontece quando alguém é exonerado. Houve uma exceção. Todo mundo sabe disso em relação ao Maju. Só que não vou ter mais exceções. Então, eu vou pedir pra que todo mundo fique ali naquela parede ali com a mão na cabeça. Todo mundo menos a Renata. A gente tá junto há mais de um ano. A gente sempre foi uma família. Eu acho que cada um tem um caminho pra seguir na vida. E eu vou falar o que eu acredito mais de coração pra vocês. Eu acho que cada um tem um caminho pra seguir na vida. E cada um sabe o que é melhor pra si. Melhor pra sua vida. Melhor pra sua carreira. Melhor, enfim. Pra qualquer coisa. Acho que ninguém sabe de nós mesmos como nós. O significado de família pra mim tem muita importância. E eu sei que pra vocês também tem. Eu acho que família é uma coisa que acaba se remodelando ao longo da vida. Por exemplo, há um ano atrás eu nem conheci vocês. Então, eu acho que as coisas vão mudando. Eu acho que a gente acaba crescendo, evoluindo. E eu acho que mudança faz parte de cada um de nós. E a gente acaba optando por seguir caminhos. E às vezes são caminhos diferentes. Eu não digo que não deu certo, porque pra mim deu muito certo. Eu acho que deu certo pelo tempo que tinha que dar. Cada um sabe o que é relevante pra si. O que é importante pra sua vida. E cada um vai seguir o seu caminho. Sejam juntas ou separadas. Mas cada um tem que seguir o seu caminho. E fazer as coisas que eu acredito na vida. Porque isso é uma coisa que eu defendo muito. E acho que eu já deixei bem claro pra todo mundo. Então, eu só tenho a agradecer vocês. Por terem feito parte dessa história. Que é uma história muito bonita. E é muito importante pra tanta gente. Muito sucesso pra vocês. Uma próxima vida. Ah, não. Finalizadas. Vocês não sabem mais o que é resenha. Vamos, Renata. Como é que você tá? Não quer falar? A gente vai superar isso. Ih, Renata, ela vai colocar o Paulo. Sobe, 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 sobe. Volta, 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 volta. A viatura? Tem. Não viu a sirene? Então, não. Tem. Tá vindo? Mulher, tá cheio de sirene. Calma, tem um pouquinho. Acho que eles estão lá. Ligou pro Ted e não respondeu? Ele tá em reunião. Tem que ser as duas pra roubar carro, né? Senão, uma eu roubava e a outra ficava dando cover. Dois, três e já. E nesse de trás. O filho da mãe. Toda essa marca de carro aqui, mano. Um, dois, três e já. Tem que ser no estêmbro de estar errando. Essa bomba véia tem que ir. Vai. A gente tem que acertar o timer, mas a gente tá errando o timer. Encarve aqui, Renata. Sirene. Sirene. Deita a moita, deita, deita, deita. Acho que tava longe a sirene. Tá roubando de novo? Aqui, ó. Tem um guino aqui. É esse que vai. Essa bomba vai. Vai do lado. Dois, três e já. Eu fui empolgando. Ah, não, mano. Ah, não. E nós vamos, pega, vai. Patatinho, patatá. Tentando roubar. Dois, três e já. Mano. Nossa, a mulher foi igual. Continua tentando. Olha essa bomba aqui. Essa bomba aqui de trás, quem quiser. Vai. Dois, três e já. Nossa. Ai, eu quebrei o vidro. Vamos pra faca pra gente largar essas armas. Ela tá correndo atrás da gente armada. Sério? Dirige o feito carioca, porque ali na frente deve ter polícia. Ah, não sei dirigir o feito carioca, não. Só dirigir. Como ninguém nunca dirigiria. Tá ouvindo? Não, sou ouvindo. Você quer que eu dirige? Depois a gente vai ter que me dar bala. Ah, um doidão. Parar no mundo. Parar no mundo. Parar. Boa, nem vira, gente. Eles tão procurando, ó. Nossa, a melhor coisa. Mano carro velho pode. Carro velho pode? Monza. E aí, parceira? Minha ex. Tá pronta? Eu e você? E que tal, né? Botar a faca pra cima? Tá. Então, bora. Porque reais não vai acabar, não. A gente vai reconstruir. É uma situação que aconteceu, é uma situação real e... E é isso, gente. Tem que encarar. Acho que a gente entrou em divergência em alguns fatores. Eu impus algumas regras de reais que elas não concordaram. Elas têm motivo delas, eu tenho os meus motivos. Então, a gente tentou conversar, a gente não entrou em um acordo. E aí, o que foi decidido é que a vontade delas era de sair da facção. Caso não concordasse com essas regras, né? Então, foi isso que aconteceu. Elas saíram da facção. Não tem mais o que falar, gente. Todo mundo é adulto. Todo mundo sabe o que faz pra si. Todo mundo sabe o que faz pro seu conteúdo, pras suas lives. Vocês sabem que eu criei Hells Angels. Então, Hells Angels é uma marca minha. É um grupo meu. Eu criei há um ano atrás. Obviamente, elas ajudaram pra caramba. Super. Nunca acho que falaria que elas não ajudaram. Porque realmente elas ajudaram. Eu acho que cada um tem o seu foco e elas têm um outro foco. E vai continuar eu e Renata. E a gente vai continuar construindo Hells. Porque Hells representa uma coisa muito grande que a gente acredita. Nessa coisa de girl power, de poder feminino, de mulher. E eles conquistarem o que tem vontade. E é isso que a gente representa. E a gente vai continuar representando. E como eu falei, pode ficar só eu que eu ainda vou tentar levar isso pra frente. Mas é isso. A gente conversou e todo mundo chegou a esse final que teve hoje. Obviamente, eu falo por mim, falo por elas. Ninguém queria isso. A gente entrou em conflito. E simplesmente é isso. Ninguém tá proibido de entrar na cidade também. Acho que é só... Não vou entrar com os personagens que foram exonerados. Porque daí não vai fazer muito sentido pra RP. Mas se quiserem entrar com os outros personagens, estão livres pra entrarem. Ninguém foi bonita nem nada do tipo. Elas podem entrar na hora que elas quiserem. Eu não tirei ninguém da cidade dos anos porque saíram da Hells. Se vocês me conhecem bastante, eu sempre luto pelas coisas que eu acredito. Então, as decisões que eu tomei, eu tô falando de mim. Foram por coisas que eu acredito e por coisas que eu julgo correto. Elas não concordaram comigo e tá tudo bem. Entendeu? Acho que é isso. Todo mundo é adulto. E a gente sabe das decisões que a gente toma. E a gente tem que arcar com as consequências delas. É basicamente isso. E agora eu procuro sempre olhar pra frente. Eu acho que a gente tem que ver o futuro de Hells. Quem gosta de Hells, Hells vai continuar com outras pessoas. Outras personalidades. Ninguém vai substituir ninguém. Isso jamais vai acontecer. Porque cada uma das meninas era uma pessoa única. E não tem como substituir. Cada um tem os seus traços. Tem os seus trejeitos. E não tem como substituir isso. Isso é insubstituível. A marca que elas deixaram em Hells é insubstituível. E vai sempre ser insubstituível. Então, vão entrar novas pessoas. Essas pessoas vão agregar a Hells. Elas não vão substituir ninguém. E eu vou escolher pessoas que, assim como as meninas, continuem elevando o principal objetivo da Hells. Que é o empoderamento. Mostra pra todo mundo que a gente pode fazer o que a gente quiser. E o que a gente tem vontade de fazer. São ciclos da vida. A gente ficou um ano com a formação de Hells. Um ano, vocês tem noção? De você conviver todos os dias com uma pessoa por um ano que você nem conhece ela. Então, é tipo, é incrível isso. Eu sou muito grata por tudo que aconteceu. Eu devia que a gente falando que o Hells constrói e tudo destrói. Sei lá, que eu mostro assim. Não, gente. O que o Hells constrói e nada destrói. Porque a história ainda existe. E a história vai continuar existindo. Ela não foi apagada. E não é que deu errado. Não deu errado, não, gente. Muito pelo contrário, deu muito certo. Eu quero ajudar também streamers que são pequenas. Que eu sei que quem entra na Hells tem muita visibilidade. Sempre tem muita gente me assistindo. Sempre tem muita gente assistindo as outras meninas. Muita gente assistindo a Luana. Então, eu sei que vai ter muita visibilidade. Então, por isso que eu procuro pessoas responsáveis. E é isso, gente. Eu acho que assim, é uma nova fase. É um novo ciclo de Hells Angels. De Hells 2.0. A gente só olha pra frente. Só agradece as coisas que aconteceram no passado. É isso, gente. Nova fase de Hells Angels. São pessoas novas. São ideias novas e pessoas novas. A gente só evolui, tá bom? Gente, um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau.